Como atrair e aumentar clientes de terapia holística, de terapia integrativa, de terapia natural, das terapias complementares, enfim, como atrair, como aumentar, como ter clientes, de preferência, né, clientes toda semana, clientes todos os dias pra atender. E hoje eu vou falar pra você sobre algumas top dicas que geralmente eu dou pinceladas nos meus vídeos, que eu dou pincelada nos meus conteúdos na internet, tanto no Instagram, quanto no Facebook, como no YouTube, mas eu vou aprofundar alguns conceitos que normalmente eu trabalho só na semana Terapeuta 10K ou no evento onde a gente fala mais do top terapeuta, que a gente promove um evento online com algumas sequências de vídeos ou aulas, pra você entender um pouco melhor o método e então a gente normalmente abre as inscrições quando a gente promove esse evento online. Mas nesta aula, neste encontro de hoje, eu quero conversar com você sobre algumas dinâmicas da divulgação, porque volta e meia as pessoas me escrevem ou elas me perguntam lá na caixinha de perguntas do Instagram sobre como fazer pra ter mais clientes, né, e a resposta é muito óbvia. Se você quer ter mais clientes de terapia, se você quer atuar nessa área, se você quer atender todos os dias, se você quer aumentar os seus clientes, quer atrair clientes novos e quer ter sempre essa certeza de que clientes estão vindo, você precisa divulgar, né? Porque se hoje eu quisesse consultar com você ou se hoje alguém quisesse saber que você é terapeuta pra agendar uma consulta, como é que essas pessoas conheceriam o seu trabalho, saberiam que você existe se você não faz nenhuma divulgação? Se as pessoas nem mesmo sabem que você é terapeuta, né? Então, o primeiro passo pra você ter mais clientes, pra você aumentar os seus clientes, pra você atrair novos clientes, é você fazer estratégias para divulgar, para falar do seu trabalho. Pra as pessoas saberem, porque eu costumo brincar que ninguém tem bola de cristal pra achar, né, pra imaginar que você é um terapeuta, uma terapeuta. As pessoas não conseguem adivinhar que você trabalha com isso se você não fala pras pessoas que você trabalha com isso. Mas, Cátia, através do que que eu falo? Como é que eu falo, então, pras pessoas? O que que eu digo pra elas, né? É isso que nós vamos ver nesse nosso encontro de hoje. Tem muita dica top aí, já pega papel, já pega caneta, vem comigo, que eu tenho certeza que aqui você já vai sair com algumas ideias pra começar a trabalhar sua mente criativa e assim você conseguir ter mais clientes no seu trabalho. Beleza? Vamos lá, então. Bom, primeira coisa, aonde eu divulgo, né, que ações eu faço pra divulgar o meu trabalho? Primeira coisa que a gente precisa pensar é que neste momento nós estamos num cenário, eu não sei quando você vai ver esse nosso encontro, algumas pessoas vão ver na hora que for liberado, outras pessoas vão ver depois na gravação, talvez algumas pessoas vejam um bom tempo depois que esse vídeo sair no canal ou que estiver disposto nas redes sociais. Agora, neste momento, nós estamos vivendo um momento histórico, né, que vai ficar pra história da humanidade e com algumas restrições, com algumas questões que nos levaram a ter, né, essa ideia de que o online não é mais uma opção, gente. O online é a realidade do momento e será a realidade do futuro. Isso já era previsto há muito tempo por muitos especialistas que atuam no marketing, no empreendedorismo, na parte tecnológica também, isso já era previsto. E a pandemia só acelerou o processo de algumas pessoas que ainda não estavam atuando ou que não estavam se aventurando a pesquisar, a conhecer, a usufruir dos benefícios da tecnologia e da internet, tá? Agora, a gente vê que qualquer pessoa tá se aventurando e tá buscando conhecer como que faz pra ter um Instagram, como que faz pra ter WhatsApp, como que faz pra ter um celular melhor, enfim, as pessoas elas estão buscando. Porque quando a pandemia começou, no início disso tudo, ou a gente ia pra internet ou a gente ficava completamente isolado do mundo, porque não tinha muito o que fazer não, né? A gente precisava mesmo, pra ter companhia, muitas pessoas precisaram se aventurar, conhecer, eliminar as resistências, né, e começar a perceber que elas precisavam de companhia de alguma forma. Conectar ou conversar com a família, com as pessoas que às vezes a gente não tava em contato, que estavam mais longes, né? Enfim, a gente teve que se adaptar a esse novo momento em que todos nós passamos e vivemos no mundo todo. Não foi só aqui, não foi só na sua cidade, foi no mundo inteiro, né? Baseado nisso, eu tenho que dizer pra você que a melhor, uma das melhores ferramentas pra você divulgar seu trabalho neste momento são as redes sociais. E eu acredito que isso só tende a crescer e que cada vez mais vão surgir redes sociais ou as próprias que existem vão melhorar aquilo que elas oferecem, né? Pra ter mais interatividade entre as pessoas, pra que a gente consiga conversar online com quem a gente segue, né? Então, ou as redes sociais evoluem ou novas surgem. Portanto, isso não vai mais voltar a ser como era antes. Você não indo pra rede social, isso não existe mais, agora já faz parte da nossa vida. Tem um celular, um celular legal, já faz parte da nossa realidade também. Então, não dá mais pra gente se desconectar desse mundo online, tá? Então, se você ainda tá resistente a isso, quer ser terapeuta, quer divulgar, vá trabalhar essa resistência, vai fazer terapia pra isso, porque nós precisamos mudar a nossa mentalidade nesse momento, tá? Por quê? Cátia, eu quero fazer um monte de folder, vou fazer lá um milheiro de folder, vou falar com a gráfica, vou entregar na casa das pessoas. Gente, estatisticamente, não só pela experiência, mas também pelos alunos que tentam fazer isso, folder é uma coisa que não funciona mais pra divulgação, tá? Eu não sei você, mas eu faz muito tempo que não pego um folder na mão. E se pego, vai pro lixo normalmente, eu nem olho o que que é. Então, quase nem veem mais na minha caixinha de correios, porque hoje em dia não é mais a mídia que mais funciona, né? Então, as mídias impressas, elas estão morrendo sim, porque as pessoas estão migrando para as redes sociais, né? Então, quando você vai pensar em fazer um anúncio num jornal, um anúncio numa revista, um folder, essa estratégia tem que ser muito bem pensada, a comunicação tem que ser muito bem feita, não dá pra você ficar naquela linguagem, naquela comunicação do marketing de esperança, ou seja, você fala um monte sobre o seu trabalho, mas você não se conecta com as pessoas, você não fala da realidade delas, você só entope aquele material de informação e o resultado é que nenhum cliente vai vir. Não sei se alguém que está assistindo aqui teve a experiência de fazer e teve resultado, tá? Porque todos os nossos alunos que tentam fazer esse tipo de ação, de estratégia, nos contam que não dá certo, né? Inclusive, a gente tem no YouTube uma entrevista, aqui no canal do YouTube a gente tem uma entrevista que eu fiz com um aluno, Rodrigo, que é top terapeuta, e ele conta essa experiência, que ele fez acho que 600 ou 700 folders, entregou nas casas, né? No bairro, nos bairros próximos do espaço dele, e ele só teve um contato de uma pessoa que, se eu não me engano, nem agendou com ele. Acho que foi isso. Enfim, não funciona, gente. É dinheiro e tempo desperdiçado numa coisa que, nesse momento, não está funcionando, tá? Mas, Cátia, o que eu faço, então, na rede social? Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Eu, particularmente, neste momento que eu estou gravando aqui, recomendo muito o Instagram. Acho que é uma mídia mais fácil de você aprender a trabalhar com ela, mais simples. Não exige que você tenha que fazer muitas coisas para você atuar ali. Muito do que tem ali, você consegue trabalhar no próprio aplicativo, você não precisa de outro aplicativo para poder usar, né? Então, eu acho que é uma mídia mais fácil de atuar, principalmente para quem está começando, para quem quer aprender a lidar, tá? Facebook também dá, mas Facebook é uma rede social que está cada vez mais tendo menos alcance. Por quê? Porque é muita gente, e o Facebook, ele não consegue entregar direito as nossas publicações. Então, dá pouca curtida, pouco envolvimento. O Instagram também não está 100% com relação a isso, mas ainda está melhor que o Facebook, tá? Então, eu hoje não invisto tempo fazendo live no Facebook. A gente publica alguns conteúdos no Facebook, sim, porque a gente tem um público que está ali no Face, nos acompanhando. Mas o meu foco hoje, onde eu me dedico todos os dias, eu tiro uma, duas horas por dia para me dedicar, é o Instagram. Para fazer stories, para fazer conteúdo para o feed, né? Inclusive, se você me seguir no arroba Katia Bazan, você vai ver as publicações que eu faço, vai tirar ideias, vai se inspirar para você fazer. E tem também vídeos que eu já postei dando dicas de estratégia de conteúdo. Eu vou dar algumas aqui, mas se você quer aprofundar isso, eu já tenho outros vídeos onde eu ensino mais sobre criar uma estratégia de conteúdo para você falar do seu trabalho. Por quê? Não adianta você fazer publicações no seu Instagram que não engaje com as pessoas. Ou seja, que você fala qualquer coisa de qualquer jeito. Exemplo, esses dias eu vi uma terapeuta publicando uma imagem que alguém ajuda ela. Eu não sei se é uma agência ou se é alguém que ela contratou, não lembro bem agora. Mas ela pediu para fazer uma publicação sobre uma aula, uma live que ela ia fazer. Porque eu incentivo muita galera a dizer que vai fazer aula no Instagram. Não vai fazer live, porque live parece que é qualquer coisa, né? As pessoas, infelizmente, banalizaram um pouco o próprio termo. Mas quando você fala, olha, vou para o Instagram, vou fazer uma aula com você, vou te ensinar X coisa. Geralmente isso envolve mais e as pessoas levam mais a sério o trabalho que a gente vai fazer, tá? Mesmo sendo a live, o formato da live, eu gosto de divulgar que eu vou fazer uma aula no Instagram. Não falo que é live mais, tá? Enfim. E então, ela fez lá uma imagem bem bonita dela vestida de Cinderela convidando as pessoas para participar. E aí eu mandei para ela assim, tá, mas o que a imagem da Cinderela tem a ver com a aula, tem a ver com o conteúdo e tem a ver com o teu posicionamento aí no Instagram? E ela não conseguiu me explicar qual era a conexão. É um exemplo para você entender que, quando a gente faz uma publicação, seja publicar um vídeo, seja fazer uma aula, uma live, seja fazer, publicar uma imagem com algum texto mais elaborado, né, na descrição, que eu gosto muito, se você for ver meu Instagram, você vai ver. Eu coloco fotos bem pensadas estrategicamente, né, e aí eu faço, eu desenvolvo, ou eu pego a foto e desenvolvo um storytelling, ou seja, eu conto uma história minha de superação, uma lição que eu aprendi e que tem a ver com aquela imagem. Porque as coisas precisam conversar, gente. O que eu vejo que é o maior erro, inclusive de alguns alunos, que quando a gente faz análise de perfil nas mentorias eu vejo, é que uma coisa não é conectada com a outra e não fala da realidade. Tipo, você botar uma foto sua na praia, na beira da praia. Ai, TBT do verão, da praia, tá. Mas o que isso tem a ver com terapia? Não é simplesmente você ir lá e publicar uma foto sua na praia. Não é você publicar a foto da comida que você está comendo no restaurante sem haver uma comunicação conectada com a sua audiência. O que a sua audiência tem que ver sobre isso? E uma coisa bem importante é, você precisa criar um perfil que agora vai ser profissional. Não necessariamente você tem que ter... Até é legal você mudar a sua conta pessoal pra perfil comercial, acho que é comercial ou profissional, não lembro bem agora, pra você ver os dados, né, você consegue ver mais dados das suas publicações. Isso você pode fazer facilmente. Não recomendo que você crie um perfil profissional. Porque se você ainda nem está usando o seu perfil pessoal pra falar do seu trabalho, eu não vejo que vai mudar ou vai melhorar. Até porque é mais difícil normalmente as pessoas te encontrarem por um outro nome do que pelo seu próprio nome. Então o que eu estudei no marketing é que nós, como somos profissionais liberais, somos profissionais autônomos na terapia, principalmente, né, quem é profissional autônomo, ele não tem que criar outros nomes, ele tem que usar o próprio, porque você se promove. As pessoas vão em busca do terapeuta, elas não vão em busca da terapia, elas não vão em busca do que você faz, não se iluda com isso. Essa é uma sacada muito importante, tá, gente? Não é ter mais técnicas que vai fazer você ter mais clientes, e sim você explicar como que essa técnica ajuda as pessoas. As pessoas precisam entender isso na sua comunicação, essa comunicação precisa estar alinhada. Então você tem que fazer postagens que conversem com aquilo que você quer mostrar para as pessoas sobre o seu trabalho, mas não necessariamente você vai falar de técnica. Porque, pensa comigo aqui, quem é que busca sobre técnicas na internet? Gente, pensa comigo, vamos pensar friamente aqui. Quem já me acompanha já sabe disso. Quem busca sobre as técnicas não são os nossos clientes, são outros terapeutas. Talvez alguns até serão seus clientes, alguns terapeutas serão seus clientes. Mas, via de regra, a gente quer atingir mais pessoas e conectar com mais pessoas, isso só vai ser possível se você conseguir se comunicar e falar a língua que as pessoas conhecem, reconhecem. Para quê? Porque você vai usar o passo a passo que eu já vou te ensinar aqui, que a gente chama no marketing de funil AIDA, que é o funil que cria um marketing, uma comunicação, onde você entende o perfil do seu consumidor, ou seja, dos seus clientes. Então eu adaptei um pouquinho essa linguagem dentro da terapia holística, dentro da divulgação do trabalho do terapeuta, porque isso com certeza vai te ajudar na hora de você pensar num post, na hora de você fazer um story, na hora de você fazer o processo, tá? Cátia, eu não sei nem fazer um stories, eu não sei o que fazer. Bom, daí você pode ir para o YouTube, você pode ir para o Google, porque se eu for te ensinar toda a parte técnica nos vídeos, nas aulas, a gente vai despender um tempo muito grande e não vai dar foco para aquilo que importa. No YouTube e no Google a gente tem tutorial de tudo, de como faz um story, de como faz a caixinha de perguntas, de como faz para você fazer uma enquete, está tudo lá. Tem um monte de gente ensinando sobre isso, esse não é o meu maior expertise no momento, embora eu saiba, mas eu acredito que a gente vai perder o foco daquilo que é muito mais importante para o terapeuta nesse momento, tá? Então, mais clientes é igual a mais técnicas, ou seja, ter mais técnicas faz eu ter mais clientes? Não, porque o cliente não busca a sua técnica, ela busca você. Por isso eu acho legal você ter um perfil pessoal mesmo. Use o seu pessoal para o seu trabalho. E entenda que a partir de hoje, a partir de agora, você não tem mais um perfil para entretenimento. Você tem um perfil para mostrar para as pessoas que você é um profissional. Se você for ver, o meu canal no YouTube é Katia Bazan, o meu perfil no Instagram é Katia Bazan, a minha página no Facebook é Katia Bazan. Por quê? Porque as pessoas procuram muito mais Katia Bazan. Até poderia mudar para top terapeuta, ou começar a fazer algo para o top terapeuta, porque o top terapeuta já é um produto consolidado. As pessoas buscam por isso. Mas eu já estou há cinco anos atuando nesse nicho e nesse mercado, gente. Agora, talvez, eu poderia pensar nisso, porque muita gente já ouviu falar do top terapeuta. Mas mesmo assim, eu não mudo. Porque se um dia eu quero mudar a proposta do meu trabalho, eu quero ter um produto novo, eu quero fazer uma coisa diferente, eu posso mudar dentro do meu próprio perfil, onde já tem pessoas me seguindo. Agora, se eu tiver que mudar o nome, mudar a estratégia, e eu tiver um nome específico, eu vou ter que criar mais um perfil. E eu não sei vocês, tá? Eu mal consigo cuidar dos que eu tenho. Se eu tivesse dois, três perfis no Instagram, eu não conseguiria dar conta. E olha que eu tenho equipe me ajudando. Imagina alguém que está sozinho, né? Então, eu não aconselho você a criar um nome, porque vocês normalmente inventam os nomes que as pessoas nunca vão descobrir dentro do Instagram. É muito pior. Como o nome do terapeuta, as indicações que a gente recebe, fica mais fácil de as pessoas nos encontrarem na rede social. E acreditem, hoje em dia, aquele cartãozinho de visitas que a gente entregava para as pessoas, aquilo também já quase não existe mais, gente. Eu raramente entrego meu cartão para alguém. Eu tenho, porque eu já fiz há muito tempo, e aí não botei fora, né? Como eu tenho bastante, eu uso ainda. Mas o que a gente troca hoje com as pessoas? WhatsApp. Tem pessoas que hoje já fazem o cartão virtual, mandam o virtual, mandam a imagem pelo WhatsApp. Não se entrega mais coisa física quase. Por quê? Porque o mundo da tecnologia evoluiu, as pessoas estão nesse novo movimento, né? Então, o nosso maior cartão de visitas hoje é a rede social. Porque eu não sei se você tem esse costume, mas eu tenho, e eu vejo muita gente fazendo isso. Quando eu não conheço direito um profissional, eu vou olhar o perfil dele. Eu vou procurar quem ele é. Deixa eu ver o que ele está fazendo. E aí, imagina a pessoa entrar no seu perfil do Instagram e você nem ter ali que você é terapeuta. Não tem nada escrito na sua bio que você é terapeuta. Não tem uma imagem que mostre que você é terapeuta. Não tem nada de conteúdo sobre terapia. Não é sobre terapia, mas é sobre como a terapia ajuda as pessoas. Você não faz nada. Você não ajuda as pessoas pela sua rede social. Ninguém vai se conectar, né? Então, essa é uma das sacadas que você precisa ter em mente. Não é mais técnicas que faz você ter mais clientes. Porque tem gente que faz um monte de curso, um monte de formação, achando que com isso o cliente vai vir. Mas eu, no meu caso, a maioria dos meus clientes vinham por indicação ou porque acompanhavam as redes sociais, né? E na época que eu atuava, lá em 2008, 2009, 2010, há 10 anos atrás, mais ou menos, que daí eu tinha espaço holístico e atuava mesmo presencialmente, nesse tempo, eu tinha uma coluna no jornal. Mas porque naquela época as pessoas liam o jornal. Hoje em dia, eu não sei como é aí, mas nós temos, eu e meu marido, um supermercado aqui em Gramado e as pessoas compram jornal para o xixi do cachorro. Elas não compram mais jornal para ler. Porque cada vez mais as pessoas vão buscar as notícias no virtual, no online, não mais no físico, né? Então, é uma coisa que está morrendo sim, tá? Inclusive, se eles não mudarem a comunicação deles e não mudarem o jeito de se comunicar com a gente, eu não sei se daqui a um tempo a gente vai ver jornal por aí ainda, porque poucas pessoas usam para ler. A informação é muito mais rápida pela internet. Eu não preciso folhear nada. Eu clico, pum, já aparece, né? Em tempo real, inclusive. Tenha atitude. Encontre soluções. Uma coisa muito importante quando nós falamos de divulgação é você parar de ficar achando que tudo é um problema. Faça perguntas diferentes daquelas que você costuma fazer. Ah, eu nunca tenho clientes, não sei o que fazer, o que estou fazendo de errado. Isso não é a pergunta que você tem que fazer. Quanto mais você fica dizendo o que eu estou fazendo de errado, eu não tenho cliente, além de se colocar num papel de vítima, que não vai te ajudar em nada, a gente sabe disso, você ainda fica criando uma autoimagem de fracasso. Porque se eu fico focado no que eu estou fazendo de errado, eu sempre acho que eu sou um erro, que tudo está errado, que tudo o que eu faço não presta. Então, isso é um ponto muito importante na hora de você divulgar, de você se aventurar nesse universo, de você usar a sua comunicação para conectar com as pessoas. Você tem que fazer outro tipo de pergunta. Como eu posso melhorar? Quais ações eu tenho que fazer para ter mais clientes? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Não é assim, tristecer, ah, eu não sei o que estou fazendo de errado, não sei o que está acontecendo. É, ok, eu não sei o que está acontecendo, mas como eu posso fazer melhor? O que eu posso fazer para melhorar isso? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Não é bloquear, e sim abrir para as possibilidades. Beleza? Então, seja uma pessoa de atitude, vá em busca de soluções, não fique mergulhado no problema, né? Porque a gente adora fazer isso, a gente adora se colocar no papel de vítima, mergulhar no problema, sofrer naquilo, remoer aquilo. Tá, como é que eu saio disso? Não é só como eu resolvo o problema, é como eu saio disso. Resolver o problema é igual a sair dele, óbvio, né? Mas é a mentalidade, é a forma como você enxerga esse processo que vai fazer a diferença. Porque, dependendo da comunicação que você tem, você se anula, você se fecha. E aí, a possibilidade não vem e os seus olhos não enxergam as possibilidades, a sua mente não consegue perceber o que fazer. E aí, você fica mais ainda imerso no meio do problema, né? E quando você procura soluções, qual é a solução pra isso? O que eu preciso pra resolver isso? E uma coisa que eu gosto de falar sempre, sempre vou repetir isso, tanto nos vídeos, quanto nos encontros, quanto em qualquer evento online que eu for fazer, é que as pessoas adoram jogar a culpa dos seus problemas para os outros. Elas não entendem que às vezes a inconsequência foi delas, que elas não souberam lidar e aí elas querem que alguém salve. Me salva, resolva pra mim, né? E na verdade, gente, o maior salvador da sua vida é você. É só você que tem o poder de mudar. Porque as oportunidades estão vindo sempre a seu favor. Nós estamos sempre imersos, cheios de oportunidade. Mas a gente precisa permitir que elas venham, né? Então, quando se trata de divulgação, a gente tem que entender que eu preciso vencer o medo de me expor, eu preciso me assumir, eu preciso botar a cara no mundo, as pessoas precisam saber quem eu sou e isso exige atitude. Então, não fique mergulhado naquela coisa assim, ai, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, eu não sou bom nas mídias sociais, eu não sei fazer um vídeo. Não mergulhe no problema, encontre uma solução. Pergunte-se, como eu faço para fazer um vídeo? E vai para a internet pesquisar. Como eu faço para vencer o medo de me expor? Não é, ah, não vou fazer porque não sou bom. ninguém é bom. Olha os primeiros vídeos aqui no canal do YouTube, dá uma olhada, gente. Tem um vídeo meu horroroso que a gente deixa de propósito, que até a fala, o áudio não está em sincronia com o vídeo, está horrível aquele vídeo, eu deixo de propósito, eu não tiro ele do ar para mostrar para você que eu comecei também do zero, fazendo vídeos ruins, com imagem ruim, com câmera ruim, muito melhor do que o recurso que você tem hoje, porque eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo aqui tem um celular muito melhor do que a câmera que eu tinha na época. Certo? Então, é você saber que você precisa em busca da solução. O que eu faço para resolver isso? Não é mergulhar e achar que, ah, minha vida está no desespero, eu não sei o que fazer. Não, eu sei o que fazer, eu vou em busca de resposta, eu vou em busca de solução. Sabe? Vista-se de guerreiro e lute por aquilo que você acha importante. Se você quer ter mais clientes, ninguém vai bater na sua porta de graça. Você acha que por você ser terapeuta, conhecer um monte de técnica, fazer o que você está fazendo, ser bonzinho, ser querido, gostar de ajudar as pessoas é o suficiente? Não, gente. As pessoas não vão fazer fila na sua porta só porque você é terapeuta. E eu digo isso, não ironicamente, eu digo isso porque eu pensava assim. Eu pensei que quando eu fizesse a minha transição de carreira, quando eu saísse da escola, tivesse mais tempo, ia chover cliente na minha porta, na porta do meu espaço. E não foi isso que aconteceu. porque as pessoas não têm como adivinhar que eu era terapeuta. E foi aí que eu fui em busca de estudar marketing, estudar venda, estudar todos esses outros agregados aí, porque só estudar terapia holística, falar das técnicas, não é suficiente. As pessoas não estão em busca da técnica. Você tem que aprender a criar uma linguagem que conecta, como eu falei antes, né? Por isso, você precisa ter um passo a passo para alinhar a sua comunicação. como é que eu alinho essa comunicação para falar com as pessoas de um jeito que elas entendam e que elas se interessem inclusive pelo meu trabalho. Então agora a gente vai começar a falar desse passo a passo para você entender o que que dá para fazer nas postagens, na divulgação, na comunicação que você quer trabalhar para divulgar seu trabalho. Vamos lá então. O primeiro passo nesse processo é você saber como chamar a atenção das pessoas. O que que isso quer dizer, Kátia? Lembra que eu falei antes que no marketing a gente estuda o funil AIDA, né? Que é atenção, interesse, desejo e ação. E aí eu adaptei para a nossa linguagem, né? Para que o terapeuta também entenda como fazer isso na prática e o primeiro passo nesse processo é você saber como chamar a atenção das pessoas. Como assim, Kátia? Você precisa iniciar o seu post, o seu vídeo, o seu story, ou seja o que você for fazer, mostrando que você reconhece o problema da pessoa que está ali. Porque o que que um terapeuta é, gente? A grosso modo, tá? Não é desmerecendo, não. É justamente porque esse é o nosso papel. Nós somos resolvedores de problemas. Porque as pessoas vêm até nós com problemas, desafios, dores, dificuldades e nós estamos ali para orientar, apontar caminhos, mostrar soluções, né? Do nosso lugar de terapeuta, na nossa postura de terapeuta, não de salvador. a gente está ali para orientar, para mostrar para as pessoas que existe um caminho, que existe uma solução para ela resolver e que aí ela, cabe a ela, né? Nesse caso, entender o que é o melhor para ela, o que ela precisa fazer, o que ela precisa desenvolver, né? E então, o primeiro passo é você criar essa comunicação mostrando que você conhece a dor do outro, que você talvez até já tenha passado por aquilo. Inclusive, se você for contar histórias, contar as suas superações, isso é muito poderoso. Lembra que eu comentei antes que eu costumo publicar uma foto e aí descrever na descrição alguma situação, algum evento, alguma coisa que aconteceu comigo e que me ajuda, né? Ou me ajudou a sair daquele processo, hoje eu me reinventei, hoje eu mudei. Então, por exemplo, no dia das mães, eu contei a minha mudança de pensamento e a forma como eu comecei a enxergar a minha mãe à medida que eu fui entendendo o papel dela na minha vida e eu fui me colocando no meu lugar de filha. E aí eu contei as dores que eu sentia, como eu mudei a minha mentalidade, o meu sentimento com relação a isso e como hoje eu entendo o papel da minha mãe na minha vida e o meu papel como filha. Inclusive, a constelação me ajudou muito nesse processo. Então, é a gente perceber, a gente entender que eu preciso reconhecer que as pessoas estão vivendo uma dor, uma dificuldade, um problema. Então, eu sempre começo a minha comunicação chamando atenção através de uma pergunta, através de uma afirmação, né? Então, por exemplo, se eu fosse falar sobre o dia das mães, né? Nesse exemplo que eu dei. Ei, você também, quando era criança, sentia muita falta da sua mãe? Você também acreditava que a sua mãe nunca tinha tempo pra você? Pronto. Eu já falei de duas situações que são muito comuns na vida das pessoas e que muita gente vai se conectar. Talvez nem todo mundo, mas muita gente vai porque já viveram isso, porque já passaram por isso, porque já sofreram isso em algum momento. E aí, então, você vai desenvolvendo esse texto, essa descrição, falando pra pessoa, né? De uma forma que você mostre que você mudou, que você, né? Usando algumas práticas, algumas técnicas que, inclusive, hoje, você faz na sua terapia. Eu não tô dizendo que técnica que é, as pessoas não precisam nem saber. Quem quiser vai te perguntar. Mas você vai ver que pouquíssimas pessoas vão te perguntar sobre técnicas. Elas vão querer saber da sua terapia. Por quê? Porque você tá falando de uma dor que é real e você tá mostrando que o seu trabalho foi uma solução pra você e pode ser uma solução pra outras pessoas. Então, sempre na nossa comunicação, a gente precisa chamar atenção de alguma forma através de uma pergunta, de uma frase de impacto, de alguma coisa que vai iniciar, por exemplo, na rede social, né? Eu vou usar muito o exemplo da rede social porque é o que eu acredito que vale a pena investir hoje, tá? Na sua live, na sua aula, no que você for fazer, sempre comece chamando atenção, mostrando pras pessoas que você conhece e que existe um problema no mundo e que é normal, é comum as pessoas sentirem aquilo, mas não é normal ela viver sofrendo daquilo, né? O segundo passo é despertar o interesse da pessoa pra querer saber mais. Então, eu posso fazer isso falando de estatística, eu posso falar disso conectando com a minha história, falando, né? Sobre como eu entendi que aquilo era um problema e como que eu fui em busca de uma solução, né? Então, eu posso ir jogando nesse sentido pra mostrar pras pessoas que existe um algo mais, pra despertar o interesse delas, pra que quando ela se interessa pelo que você tá falando, você começa a gerar um desejo nela de querer terapia. Entende como uma coisa vai levando pra outra? Então, por exemplo, ah, você também sempre percebeu, você sempre sentiu que a falta da sua mãe na sua infância era difícil, né? Como eu dei de exemplo antes, você queria estar mais perto dela e não podia, ela trabalhava muito. Bom, eu também pensei assim na minha infância, na minha adolescência e por um bom tempo eu acreditei que a minha mãe tava distante de mim. Até o momento que eu comecei a estudar algumas técnicas, fui fazer terapia e fui entendendo que não é bem assim. A minha mãe, ela fez o que pôde na condição que tinha, ela era uma pessoa que tava trabalhando muito pra poder me dar uma vida melhor e eu precisava entender e me colocar no meu lugar de filha e entender que ela tava no papel dela de mãe fazendo o que ela podia por mim. E eu fui mudando a minha mentalidade de tal forma que hoje eu não tenho mais esses sentimentos de carência. Eu curei a carência em mim. Hoje eu me sinto fortalecida, eu me sinto amada, hoje eu recebo o amor da minha mãe, mesmo se ela não estivesse presente nesse mundo, eu teria certeza que ela estaria olhando por mim, sabe? E aí você vai despertando, porque eu já dei uma pincelada que eu fiz terapia, eu já mostrei que eu conheço sobre isso e aí agora eu posso dizer, inclusive, né, pra gerar o desejo, é dizer, inclusive no meu consultório, nos meus atendimentos, algumas pessoas vêm com essas queixas e eu ajudo elas. A transformação da terapia em mim foi tão grande que hoje eu sou terapeuta e ajudo pessoas. Olha a conexão, gente, é diferente do que eu tentar explicar o que é constelação familiar. Eu não tô falando de constelação? Tô, só que de um jeito diferente, eu tô mostrando a realidade, a transformação na prática. É isso que as pessoas buscam, espero que você tenha entendido aí as dicas, porque é assim que funciona, é como as pessoas buscam, ok? E aí você pode estimular a pessoa a fazer uma ação, nesse caso, você pode dizer, olha, se você tá interessado em conhecer mais do meu trabalho, me acompanha aqui nas redes sociais, que eu sempre tô dando várias dicas e talvez, se você tiver interesse em agendar um atendimento, me chama no direct, que daí eu te explico melhor como é o meu trabalho. Nas postagens, você tem que entender que as pessoas provavelmente não te conhecem, muitas delas não te conhecem. Então, não fique falando sobre o que é reiki, o que é barras, o que é constelação, ninguém se interessa por isso, a não ser outros terapeutas. Não é tão interessante para as pessoas saber o que é a terapia, como saber como viver a terapia na prática. Então, quanto mais prática for a sua comunicação, quanto mais realista for o que você diz, mais você vai se conectar com as pessoas, mais elas vão gostar de conhecer o seu trabalho. E aí, quando ela falar com você no direct, você fala como é a sua terapia, como é o seu atendimento, como funciona. E assim, uma dica super importante, uma dica extra aqui, né? Sempre fale dos benefícios da transformação da terapia, explique melhor quais são os benefícios, o que a pessoa tem a ganhar com o seu trabalho, para por último dizer o preço, mesmo que ela te pergunte o preço antes, tá? Primeiro fale para ela o que ela ganha na terapia, porque se você não agrega valor ao seu trabalho e só joga o preço, ela não agenda, ela não vem, a pessoa não vem. Você precisa agregar valor, empilhar valor que a gente chama, né? Mostrar os benefícios, o que ela ganha, como que é o trabalho, mas de uma maneira que a pessoa entenda. Não é querer explicar como é a técnica, tá gente? porque as pessoas não entendem, elas nunca passaram por isso muitas vezes. Então ao invés de você falar da técnica, fale da dinâmica do atendimento, que você vai conversar, que você vai fazer uma prática, que depois tem a energização, que você trabalha com... Aí pode falar da técnica, mas você contextualiza falando algo que as pessoas entendam, tá? Porque se você tentar explicar cientificamente como funciona, às vezes a pessoa não entende, a não ser que seja uma pessoa, né, que tenha um conhecimento maior de alguma coisa, e tudo bem. Mas pensa naquela dona de casa, que muitas vezes nunca ouviu falar e ela tá falando ali com você. A gente tem que ter uma comunicação prática e fácil, tá? Acessível pras pessoas entenderem. Beleza? Então nunca jogue o preço de cara. Explica a sua terapia, mostrando os benefícios, a transformação pra depois falar o preço. E se eu divulgar e o cliente não vier? Ou ficar insatisfeito? Olha, eu costumo dizer que você tem que aprender a olhar pras coisas como uma benção, como um sucesso. Você é um sucesso. Pare de criar uma autoimagem de fracasso. Se a pessoa entrou em contato com você já é uma vitória. Você já tá aprendendo a fazer posts ou fazer uma divulgação que chame a atenção das pessoas. Caramba, às vezes as pessoas ficam chateadas porque entrou em contato comigo e nem agendou. Gente, isso já é uma vitória. Só de a pessoa falar com você já mostra que você tá chamando atenção, despertando interesse, gerando desejo e estimulou uma ação. Vocês acham que é fácil pra pessoa parar a vida dela e vir falar com você? Não é. Já é um desafio pra muita gente vir conversar com o terapeuta que dirá marcar. Então já se sinta um sucesso, um vitorioso, vitoriosa por você ter despertado a atenção daquela pessoa, chamada a atenção dela, despertado o interesse e ela ter vindo, gerou desejo e ela veio falar com você. Já fique feliz com isso. Aí agora você tem que melhorar a sua comunicação pra agendar o atendimento, mostrar mais os benefícios, né? Talvez melhorar a dinâmica do seu atendimento pra ficar mais atrativo, que aí a gente pode ver isso nos próximos encontros aí, não é o conteúdo de hoje, tá? Mas, pense, dificilmente a pessoa vai vir e vai ficar insatisfeita, tá? Isso já digo de carteirinha pra vocês, só se você fizer um trabalho muito ruim, muito mal feito, que eu acho que a maioria aqui não vai fazer isso, né? Ou provavelmente ninguém vai fazer isso. Então assim, se a pessoa ficar insatisfeita, normalmente isso não acontece, isso aí é um medo, uma insegurança que você bota na sua cabeça, é fantasia que você cria. Nunca aconteceu comigo de uma pessoa ir embora e ficar insatisfeita. Às vezes ela sentiu que aquilo ali não era pra ela, mas ela recebeu algo, pagou, foi embora e foi feliz, só não voltou porque não é o que ela tava buscando. E tá tudo bem se a pessoa não ficar 100% satisfeita. Você faz um bom trabalho com aquela e vai em busca de outros. sabe? Às vezes eu vejo que vocês se prendem por umas coisas que não tem muito cabimento, sabe? Tipo, desculpa a expressão, foda-se quem não gosta. Vai em busca de quem gosta. Foda-se o amigo, a família, ou sei lá, quem que não gosta do que você faz, das suas postagens, que ficam falando. Cara, não olhe pra isso, olhe pra o tanto de gente que vai gostar daquilo que você faz. Sabe? Pare de se prender nisso. Ai, mas eu não posso ir pra rede social, o que meu marido vai pensar, o que minha família vai pensar? Desculpa, mas deixa eles pensar o que eles quiserem. Não é eles, provavelmente, que vão fazer o que você vai fazer. Eles não vão fazer nada por você. Talvez alguns membros da família até te ajudem financeiramente com alguns cursos, mas a grande maioria dos terapeutas que estão com a gente, eles pagam seus próprios cursos, eles estudam, eles se esforçam pras coisas. Então, desculpa de novo, foda-se o que eles pensam. Se não são eles que estão pagando suas contas, se não são eles que estão te ajudando, não estão te apoiando, bloqueie eles da sua rede social e siga em frente. E ainda diga na cara dura, olha, eu te bloqueei porque você não me apoia, você não gosta do que eu faço, então vai procurar outras pessoas. Eu não vou deixar de fazer por causa de você. Eu acho assim, gente, isso é ser autoconfiante e blindar nossa autoconfiança. Sabe? Se a pessoa não gosta, ela que vai cuidar da vida dela, ela que vai buscar outro ídolo pra ela, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a amar a gente, mas a gente vai ver que tem muito mais pessoas que amam o que a gente faz do que pessoas que não amam, então concentre-se naquelas que gostam do que você faz, tá? Então, essa coisa da insatisfação geralmente é algo que está na sua cabecinha, mas nunca vai acontecer, tá? Não foque nisso, foque no cliente satisfeito, foque em ser o melhor terapeuta, foque em fazer o seu trabalho bem feito, não fique perdendo tempo pensando, ah, mas se o cliente ficar insatisfeito, quanto mais você foca nisso, mais você atrai isso. Então, tira o foco disso aí, foca naquilo que você quer, como eu faço, a pergunta tem que ser, como eu faço pro meu cliente ficar encantado com o meu atendimento? Como eu faço pra surpreender o meu cliente? Não é focar no cliente insatisfeito, deixa o cliente insatisfeito pra lá, esse é o que você não quer, foque naquilo que você quer, tá? E isso tem a ver com o alinhamento da sua comunicação, se você souber alinhar a comunicação usando os passos que eu te mostrei aqui, você vai conseguir capturar a atenção das pessoas que verdadeiramente estão interessadas e com isso você vai gerar o desejo e vai estimular ela uma ação, tá? Kátia, mas como eu faço pra ter clientes na pandemia, nesse momento que a gente tá vivendo, como eu disse, essa aula tá sendo gravada num momento de pandemia, pode ser que você veja muito depois e não tenha mais, mas eu preciso falar disso porque as pessoas elas estão travadas em função disso, ai, mas como é que eu vou ter cliente na pandemia? Simples, gente, atendendo online, é muito simples, tem muita dinâmica que você pode fazer online, você pode fazer todo o trabalho de conversação online, práticas online, né, dá pra fazer meditações, mentalizações, dá pra fazer muita coisa à distância, tem muita técnica por aí, eu tenho vários vídeos que eu falo especificamente sobre isso, inclusive eu tô programando vídeos ou aula, não me lembro bem agora, mas a gente tem um material que vai sair logo logo falando só sobre os atendimentos online, mas eu já tenho uns aqui no canal, se você quiser dar uma pesquisada, já tem, tá? Mas é simples, é você organizar uma dinâmica de atendimento online, até pras pessoas que estão um pouco inseguras em sair de casa ainda, pra pessoas que às vezes estão em idade ou são do grupo de risco, né, então, atenda online, faça o trabalho online, você vai ter cliente na pandemia, até porque o momento da pandemia é a maior oportunidade que o terapeuta tem, como, Kátia, a gente tá em crise, as pessoas não têm como fazer terapia, ah é? Se você mostrar pra elas que você ajuda elas a mudar a realidade delas, elas vão fazer, porque elas estão hoje consumindo o seu dinheiro naquilo que verdadeiramente vai mudar a vida delas, o que elas não estão fazendo é fazer qualquer coisa de qualquer jeito, então se você faz um conteúdo na internet que mostra pras pessoas que você sabe do que você fala, você sabe o que faz e você mostra pra elas que o seu trabalho vai ajudar elas, elas vão pagar por isso, porque nunca houve tanta oportunidade pro nosso trabalho como agora, quem é que não precisa de melhorar ou curar medo, ansiedade, quem é que não precisa de ajuda pra estabelecer metas nesse momento, sair da incerteza, ter mais confiança, quem é que não precisa hoje de ajuda pra não ficar na frequência da doença e começar a vibrar na frequência da saúde, eliminar ansiedade, depressão, tem muito disso por aí gente, as pessoas precisam muito do nosso trabalho, então não use a pandemia como desculpa, não fique usando os problemas da pandemia como desculpa, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa, seja uma pessoa de soluções e não uma pessoa que se envolve nos problemas, tenha atitude, mude esse pensamento, mude essa maneira de pensar, dar outro foco pras coisas, 2020 e 2021 estão sendo os melhores anos da nossa vida, da empresa, porque eu não foquei na crise, eu foquei na oportunidade, a minha empresa cresceu quatro vezes em 2020, gente, foi o nosso melhor ano, 2021 está indo pro mesmo caminho, a gente vai crescer mais ainda, por quê? Porque eu não foco na dor, na doença, no problema, eu vou na solução, como que eu posso ajudar esse bando de gente que está desesperado e não sabe o que fazer, essa é a minha pergunta todos os dias, quando eu medito, quando eu penso, eu consumo um bom tempo do meu dia, pensando como eu posso fazer para ajudar as pessoas nesse momento de pandemia, não é? Não vou fazer nada por causa da pandemia, não, isso não existe para mim, tudo tem a ver com a energia que você coloca, com o foco que você coloca, com o pensamento que você coloca, pandemia para nós foi uma benção, não foi uma maldição, porque desde que ela começou eu coloquei na minha cabeça que eu ia transformar tudo isso numa benção e que quanto mais eu pudesse receber do mundo, do universo, mais eu ia contribuir e é isso que a gente está fazendo, porque quanto mais eu recebo, mais eu contribuo, mais eu dou de mim, mais conhecimento eu tenho, mais eu posso investir, então eu fico feliz quando as pessoas entram nos nossos treinamentos, compram o Top Terapeuta, porque é mais terapeuta que eu estou ajudando, são mais pessoas que estão indo para o campo de batalha, são mais pessoas que estão indo para ação, ajudando outras pessoas, isso me motiva todos os dias, então você tem que ter essa motivação muito presente, não tem desculpa, vá para a rede social, atenda online, se coloque disponível, ah, não sei usar Zoom, não sei usar Google Meet, não sei fazer uma transmissão, vai para o YouTube, vai para o Google, vai estudar isso, tem um monte de tutorial ensinando que tipo de aplicativo usar, como fazer gente, é simples, é fácil, nós temos um telefone, não precisa nem usar o computador se você quer começar assim, depois você vai evoluindo, vai comprando equipamento, vai melhorando, agora você pode começar no celular mesmo, eu só não recomendo muito fazer videoconferência pelo WhatsApp, porque normalmente trava muito, mas se você usar o Zoom, se você usar o Google Meet, se você usar esses aplicativos que normalmente as escolas ou que cursos usam, né, online, funciona super bem, você pode usar, inclusive tem planos gratuitos que você não precisa pagar nada, o Google Meet não paga nada, se não me engano, provavelmente devem ter planos com mais recursos que daí você paga, o Zoom tem limitação, você consegue fazer alguns minutos, acho que é 40 minutos, mas aí se você quiser os planos deles, tem uns bem básicos, bem baratinhos também que você pode usar, se você for usar muito, vale até a pena comprar, tá, mas não tem desculpa, pandemia não é desculpa, por quê? Porque eu digo sempre que eu acredito em você, eu acredito em cada pessoa que está assistindo essa aula, você não está aqui de graça, você veio aqui porque você quer ser um terapeuta de sucesso, senão você não estaria aqui, você quer ter mais clientes, você quer ajudar mais pessoas, você quer se colocar à disposição, então faz acontecer, não trava, vamos lá, bora lá, fazer o que tem que ser feito, e fica ligado, porque volta e meia a gente faz uma semana muito especial para abrir as inscrições do Top Terapeuta, e independente de você entrar no curso do Top Terapeuta ou não, você pode ter acesso a um conteúdo bem profundo, onde eu ensino sobre os pilares do método Top Terapeuta, que são, que é composto pela mentalidade, porque é o primeiro passo para você ser um terapeuta de 10 mil por mês, a minha promessa no Top Terapeuta é te ensinar o caminho que eu fiz para ser um terapeuta de 10 mil por mês, e o primeiro passo nesse processo é mentalidade, é você mudar a maneira como você pensa sobre você, sobre o seu trabalho, você blindar a sua autoconfiança, então na primeira aula já da semana a gente fala sobre isso, o segundo encontro é sobre o segundo pilar, que é o pilar da divulgação, onde você aprende estratégias poderosas e eu te ensino lá dentro do curso passo a passo como fazer para elaborar essas ações para divulgar o seu trabalho, tanto no presencial quanto no online, tá? O terceiro passo e o terceiro pilar nesse processo é você ter top atendimentos, ou seja, você desenvolver um trabalho, um atendimento que encante e surpreende o seu cliente, e inclusive saber como fazer isso em sequência, no top terapeuta eu te ensino a fazer esse processo em 10 atendimentos em sequência, para você ter o seu cliente recorrente e ainda estimular ele a indicar o seu trabalho, né? E o quarto pilar é o seu plano para você ser um terapeuta de 10 mil por mês, além de tudo isso o top terapeuta ele é um treinamento que tem a formação em terapia holística, então para quem está começando ele é um curso completo e para quem já é terapeuta pode agregar com conhecimento da formação, mas a grande sacada desse curso são os quatro pilares que eu te falei, mentalidade, divulgação, top atendimentos e o planejamento de 10 mil por mês, isso é a chave de ouro desse curso, a formação é um agregado que tem lá dentro, então eu digo que o curso ele vale muito mais pelos outros pilares do que pela formação, porque formação você encontra uns montes por aí, inclusive com preços bem menores que o top terapeuta, mas a grande sacada é eu não te dar um monte de técnica, é você saber usar essas práticas para você fazer um trabalho de excelência e conseguir ter mais clientes, tá? Então se você quiser saber sobre tudo isso, quer ser um top terapeuta, fica ligado nas redes sociais, me acompanha, tanto no Instagram quanto no YouTube, principalmente onde a gente tem conteúdos sempre rolando, e aí você vai ficar sabendo, porque a gente sempre anuncia, a gente sempre avisa, é só você ficar me acompanhando que você vai saber das próximas turmas e das próximas semanas especiais que a gente cria, que é um evento online para aquecer, para mostrar para vocês o potencial do curso e ver se esse é o seu momento de entrar nele ou não. Combinado, meus amores? Olha, se você ficou com alguma dúvida sobre tudo isso, já deixa seu comentário aqui, ou provavelmente quem já está interagindo aqui pelo chat já deixou suas dúvidas, depois a gente vai olhar tudo com calma, eu pessoalmente vou olhar, porque durante a aula eu não consigo, né? Se eu fico parando para olhar comentário, eu acabo me perdendo aqui, então normalmente eu não olho, mas eu ou a minha equipe a gente fica de olho, a gente fica observando aí no depois do decorrer da aula para que a gente possa pegar as dúvidas de vocês e criar novos conteúdos também. Combinado? Um beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau!